E aí rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo do Jorginho Vlogs trazendo pra vocês E antes de tudo, já vai se inscrevendo no canal, vai ativando o sininho de notificações E vai deixando o seu like no vídeo, hein família? Fala pra vocês, hoje estamos aqui no Rio Preto Shopping, estamos dando aqui um rolê Tá eu e meu irmão humano, Michael E aí rapaziada Estamos aqui de boas pra dar aquela relaxada, né mano? Porque é sexta-feira, né? Sexta-feira, né? Como se diz? Sexta-feira, então vou trocar aqui a câmera pra vocês e já volto E aí E aí E aí Salve salve família, voltamos Estamos aqui no Subway, né? Pedindo aqui, né? É aquele jeitão, né mano? Então, se não tiver tudo pronto, eu volto com vocês Aí rapaziada, voltamos, né? Tá tudo pronto aqui, ó Coca, lanche, batata, Michael aqui Aí que é isso rapaziada? A gente vai comer e depois a gente volta Salve família, voltamos já, né? Acabamos de comer, a gente estava aqui na pressa de alimentação já Tá? Estamos com o bucho cheio, né? Agora a gente vai acabar de gravar aqui pra vocês E mano, vai deixando um like pra ajudar a gente aí, poxa Vamos bater a meta Deixa o like, deixa o like Deixa o like E vamos bater a meta pra chegar a mil inscritos no canal Pô, vocês estão mostrando, velho Vuma um cá aí Vuma um cá aí Vuma um cá aí Vuma um cá A gente está lá em cima, como vocês podem ver A gente está aqui embaixo agora Na outra parte Olha que lindo, olha que lindo isso aqui Ai, piticas 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 Do nada Ah, loja de tênis Méticos É isso aí rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vou deixando o like Ativando o sininho de notificações Falou Fui